Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa mega rosa aqui, a mega rosa rubi, só que com esse acabamento aqui do ponto caranguejo, tá? Que o pessoal tá usando bastante, e eu resolvi trazer aí uma nova versão do trilho de mesa rubi de natal, e aí eu mudei aqui até a cor agora, nós vamos trabalhar com a cor quartzo, né? Um rosê, coisa mais linda, olha que lindo. E esse efeito aqui da flor também, e também uma forma melhor de continuar a carreira, ao invés de você cortar toda vez que terminar a carreira, você já continua logo fazendo direto, tá? E eu vou ensinar vocês hoje só a flor, tá? Depois eu irei trabalhar com vocês as folhas, e depois eu vim trabalhando a base e montando ele com vocês. Aí eu quero pedir pra você, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilha, deixa o seu like, tá bom? E seja bem-vinda aqui a mais uma aula. Pra nós confeccionarmos essa flor, olha esse efeito, tanto que é lindo, gente. Lembrando, gente, que quero deixar aqui pra vocês, ó, só de canais que eu dei uma olhada pra mim trazer a minha mega rosa com esse efeito, foi no canal da Vanessa Marcondes, ela trabalha essa mega rosa aqui, prendendo só de um lado com esse ponto caranguejo, né? Ela trabalha aquele formato que a gente trabalhou a primeira vez, a mega rosa, só que prendendo só de um lado. E eu usei a técnica que a Débora Tavares ensina, que é prender dos dois lados. Então, essa técnica de prender dos dois lados eu aprendi com a Débora Tavares. E também tem aula, também, com esse efeito aqui no canal da Cirlei Crochê, tá? E deve ter em vários outros canais. Mas eu queria trazer pra vocês que me seguem, que já são acostumados com a didática do meu canal. E nós vamos precisar de uma agulha 3,5. E o fio que nós vamos estar usando é o barroco número 6, na cor 33,90, é o quartzo, tá? Ele é 100% algodão número 6. E também vamos usar o verde folha, tá? Esse aqui que é o 93,92. Esse aqui é o prêmio, tá, gente? É aquele que tem um brilhozinho, né? E ele é muito macio, tá? Então, por enquanto, a gente usa um pouquinho do verde aqui, ó. Porque nessa aula eu vou ensinar vocês a fazer somente esse detalhe aqui. Só vou ensinar vocês a fazer a flor. Em seguida, eu trarei pra vocês as folhas. Na próxima aula, a base. E assim, a gente vai trabalhando. E depois eu vou deixar tudo numa playlist pra vocês, tá bom? Então, se você for inscrito, já deixa o seu like. Diga aí pra mim o que vocês acharam dessa cor que eu escolhi pra gente trabalhar essa aula. E se vocês gostaram desse efeito aqui, tá bom? Então, já clica aí. Se não for inscrito, já se inscreve. Não sai sem se inscrever, tá bom? Vamos dar início a nossa aula. Para começar aqui, fazer a nossa base, nós vamos começar com o anel mágico, tá? Pra fazer... Começar aqui a base da nossa flor. Fazer aqui um ponto baixo. E vamos fazer aqui, ó, duas correntinhas. Dentro aqui do anel mágico, eu vou fazer mais 11 pontos altos. Com essas correntinhas, iremos ficar com um total de 12, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, 12 pontos altos. Fecho aqui o meu anel mágico, né? E venho aqui, ó, na terceira correntinha. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntes no mesmo lugar, ó. Pegue aqui por trás da correntinha, porque você vai precisar dessa correntinha na próxima fase da flor, tá? Ó, faça isso e faça esse ponto aqui junto no mesmo lugar. Pra cada um desses 12 que a gente fez, nós vamos fazer um aumento. Pegando somente na alcinha de trás. Somente na alcinha de trás, porque quando nós viemos com as pétalas, nós vamos precisar dessa alcinha aqui da frente, tá bom? Então, você vai fazer aí, ó, dois pontos pra cada ponto de base. Dessa forma. Então, aqui, trabalhamos toda essa carreirinha aqui, ó, com... Pode observar que fica o alcinha aqui da frente, tá certo? Com dois pontos pra cada ponto de base. Então, eu venho aqui na terceira correntinha, ó, e faço um ponto baixíssimo. Aí, eu subo de novo três correntinhas. Nesse próximo ponto alto aqui, ó... Eu vou fazer um aumento. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo ponto, um aumento. Então, essa carreira aqui, a terceira carreira, ela vai ser um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento, certo? Então, aqui, pessoal, trabalhei toda essa carreira, ó. Aqui, eu comecei com um ponto alto, representado por as correntinhas. Então, eu vou terminar com dois pontos juntos, tá? Venho aqui na terceira correntinha, como de costume, e fecho. Subo três correntinhas. Vou fazer dois pontos aqui no segundo ponto, né? E agora, eu vou fazer dois pontos sozinhos, ó. Um... E dois. Certo? Aí, agora, de novo, dois pontos juntos. E dois pontos separados. Então, essa carreira aqui vai ser dois pontos separados, um aumento. Dois pontos, um aumento. Aqui, eu terminei, eu comecei com um ponto, então, eu tenho que terminar com um, né? Pra completar os dois entre o aumento, certo? Na carreira cinco, pessoal, vai ser aqui, ó. Vou fazer aqui um aumento. Um aumento. E três pontos altos entre eles, tá? Ó, na carreira anterior foi dois, né? Aí, agora, vai ser um aumento e três pontos altos. Aí, você vai fazer aumento de novo. Tá vendo? Tá, a carreira cinco vai ser um aumento e três pontos altos, um aumento e três pontos altos. Na carreira seis, nós iremos fazer o aumento. E quatro pontos de separação. Um... Dois... Três... Quatro... E agora, faz o aumento. Certo? Na carreira sete, pessoal, nós iremos fazer o aumento... E cinco pontos de separação, ó. Um... Dois... Três... Quatro... E cinco, certo? No sexto, vamos fazer o aumento. Certo? Vamos trabalhar duas bases desse mesmo tamanho, de sete carreiras, tá? Então, eu vou concluir aqui a minha. Aqui, pessoal, depois que a gente finalizar a sétima carreira aqui, ó, nós vamos fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Pra deixar mais bonitinho, né? A gente não faz aqui nessa correntinha, a gente vem aqui, ó, nessa... No primeiro... Nesse segundo ponto aqui, depois das correntinhas. Aliás, primeiro ponto depois das correntinhas, né? E aí, a gente volta com a agulha aqui, ó, por meio desse ponto aqui que a gente... E joga ali pra trás, tá? E aí, fica assim, ó, bem discretinho. Eu sei que tem muitos de vocês que já fizeram esse trilho de mesa aí na primeira versão, né? Que tem cinco anos que foi gravado o Rubi de Natal. E aí, de lá pra cá, vieram muitas inovações, muitos... Acrescentaram muitos detalhes lindos, né? Até por isso, eu resolvi gravar essa aula com vocês, pra vocês. Com esse detalhezinho do ponto caranguejo, com essa técnica de prender os dois lados da pétala. Que eu aprendi com a Débora, né? Com a Débora Tavares. Já tem até um trabalho aqui no canal, né? O trilho de mesa Débora Tavares, que é... Só que... Menor, a rosa menor, né? Com menos carreira. Então, eu resolvi gravar pra vocês. Espero que vocês gostem. Com esse detalhe do ponto puff também. Então, nós vamos precisar do acabamento aqui também. E agora, com o verde, nós vamos fazer aqui um contorno nessa base. Esse contorno aqui é bem básico, bem simplesinho, ó. Você só vai pegar aqui a sua base em qualquer ponto que você queira. Deixa aqui uma sobrinha pra você testar como dar um acabamento, ficar mais seguro. E vai fazendo aqui, ó. Ponto baixo, um pra cada pontinho de base, ó. Certo? Não tem aumento, não tem diminuições, é só mesmo um contorno. Pra quando a gente vir com as folhas, a gente vai prender aqui nessa parte onde tá esse contorninho verde. Pra ficar bem bonito o nosso trabalho, tá? Então, basta você fazer isso aí, ó. Por toda a base. Certo? E também, pessoal, nós vamos... Você vai fazer duas bases desse mesmo... Do jeitinho que eu tô fazendo essa aqui, tá? A gente tá fazendo essa, mas pro trilho a gente precisa de duas, né? Que é uma pra cada ponta. Então, eu vou fazer todo o meu contorno, vou arrematar e volto aqui pra gente começar a fase das pétalas, tá bom? Então, pessoal, já fiz aqui, ó. Fiz meu acabamento com verde. Agora, nós iremos trabalhar aqui, ó. As pétalas, né? Vou pegar aqui, ó. Nessa alcinha. Agora, nós iremos usar as alcinhas, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Essa alcinha aqui. Qualquer uma que você pode pegar, tá? Não tem especificações. Deixo uma sobrinha aqui pra vocês darem o acabamento depois. Faz três correntinhas pra subir. Aqui, junto, você vai fazer mais dois pontos altos. Ajusta aqui. Na mesma alcinha, você vai fazer mais um ponto alto. Então, vai ficar com três, contando com as correntinhas. Na próxima alcinha, você vai fazer aqui mais três pontos altos. Então, aqui a gente tem seis pontos altos, certo? Seis pontos altos. Faz três correntes. Vira o trabalho. Aqui, ó. No primeiro ponto, você vai fazer mais um, que vai ficar com dois, junto com as correntinhas. E nos demais, você vai fazer dois pontos altos pra cada ponto de base. Então, aqui você vai ficar com um total de doze pontos, tá? E aí, aqui fica dessa forma, tem doze pontos. E agora, nós iremos contar aqui, ó. Vamos prender aqui, ó. Observe aqui, ó. Aqui tá a alcinha que eu trabalhei, né? Então, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. E aqui na quinta alcinha, ó. E na quinta alcinha... Aliás, eu vou prender assim, peraí. Daqui pra lá. Na quinta alcinha, eu vou prender aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E agora, eu vou voltar fazendo o acabamento com o ponto caranguejo, tá? Ó, que é bem simples. Se você vem aqui no primeiro ponto alto, ó. Busca o fio lá. Faz um ponto baixo. Vem de novo no próximo ponto. Busca o fio. Faz um ponto baixo. Vai fazendo isso aqui, ó. Por toda... Pra cada ponto, ó. Introduz a agulha aqui. Busca o fio. E vai fazendo isso pra cada um deles, tá? E aí, vai ficar dessa forma aqui a pétala quando terminar. Então, aqui nós vamos contar assim também, ó. Uma, duas, três, quatro. E prender aqui na quinta, ó. A quinta vai ficar bem... Onde nós vamos fazer a outra pétala vai ser assim mesmo, ó. A quinta... Fazer um ponto baixo. Subir três correntinhas. Gente, e aqui vai ser assim mesmo, ó. Não tá errado. Então, aqui sobrou a pétala... Pra nós colocar três pontos. E os outros três pontos vai ser junto aqui, ó. No início da outra pétala, tá? É dessa forma. Não vai estar errada a de vocês, tá bom? Então, aqui eu vou fazer três pontos. Nessa primeira alcinha. E nessa outra alcinha aqui, mais três pontos. Agora, subir aqui três correntinhas. Fazer a mesma repetição de dois pontos pra cada ponto de base. E olha só, pessoal. Então, voltei aqui com os doze pontos. E agora, eu preciso prender essa pétala aqui, certo? E nós vamos prender ela aqui, ó. Bem no pezinho da... Daquela outra pétala. Você vai vir aqui, ó. E vai prender, ó. Puxa aqui o fio, ó. Dá certinho. Pera aí, anda. Ó. Puxa aqui o fio. Faz um baixíssimo. Uma correntinha. E aí, você volta fazendo aqui, novamente, ó. O ponto caranguejo. Pra cada ponto, você vai fazer um pontinho caranguejo. O outro lado da pétala, pessoal, nós vamos prender aqui, ó. Bem no pezinho daquela... Na alcinha aqui, ó. Dessa... Da primeira pétala, tá bom? Então, você vai tirar aqui, ó. Com o baixíssimo. Fecha. E aí, ela vai ficar assim, ó. A primeira camada, certo? Aqui, você vai fazer... Uma... Duas... Três correntinhas. Pra não precisar cortar, a gente faz as três correntinhas e já passa aqui pra próxima carreira, ó. Tá? Vamos já vir aqui na próxima carreira, ó. Terminei as correntinhas, venho aqui pra próxima carreira. E já vou começar a próxima carreira, tá? Pra gente não ter que ficar cortando o fio e começando tudo de novo. Dá mais trabalho. Aí, aqui nós vamos fazer o quê? Uma... Duas... Três correntinhas. Venho aqui, ó. Mais dois pontos altos juntos. Vou pra próxima alcinha. Três pontos altos no mesmo lugar. E a próxima alcinha. A partir daqui, gente, vai ser essa repetição as pétalas, tá? Vai ser nove pontos altos na base. E aí, você vai duplicar eles em cima, tá? Na próxima carreira, ó. Tá vendo? É três alcinhas nessa... A partir dessa carreira aqui de pétalas, tá? Aí, três correntinhas. E aí, a gente vai duplicar cada ponto aqui. Tá certo? Então, aqui nós temos a nossa primeira pétala da segunda carreira. E aqui nós vamos contar... Vamos prender na sexta alcinha, ó. Então, nós vamos contar aqui, ó. Aqui tá a alcinha que a gente trabalhou. Então, eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui na sexta alcinha, eu irei prender, tá? Ó. Aí, aqui nós vamos prender, ó. Com um ponto baixíssimo. Da mesma forma, tá? Faz uma correntinha. E agora, a gente volta... Fazendo aqui, ó. O acabamento com o ponto caranguejo. Então, se você contou seis... Prendeu na sexta correntinha pra esse lado... Quando você chegar lá do outro lado... Também você vai contar seis correntinhas... E prender a outra pontinha da pétala... Começar a pétala seguinte. Tá certo? Então, aqui, ó. Na sexta correntinha, você vai prender... Com um ponto baixíssimo da mesma forma, ó. E aí, você vai fazer as três correntinhas... E começar a nova pétala, tá? Repetindo a mesma coisa. Você vai fazer nove aqui na carreira de base, tá? E duplicar ele em cima... Aqui, ó. Na segunda pétala da segunda carreira... Nós iremos prender aqui, ó. Lembre sempre, né? Que a partir da segunda pétala... Você vai voltar e prender ela aqui, ó. No pezinho... Das que já estão prontas, tá vendo, ó? Puxa aqui, ó. Faz aqui um baixíssimo... Aí, faz uma correntinha... E volta fazendo aqui o acabamento... No ponto caranguejo. Segunda pétala prontinha, agora nós vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco... E seis aqui, ó. Certo? Ponto baixíssimo, três correntinhas... E aqui, ó. Vou fazer três pontos nessa correntinha, três nessa e três nessa, certo? Então, aqui, pessoal, nós iremos ficar aqui, ó. Aqui, ó. A terceira pétala, né? Então, nós vamos prender esse lado aqui da terceira pétala... Nessa alcinha aqui, ó. Ponto baixíssimo. Uma correntinha... E vamos trabalhar aqui... Ponto caranguejo, pra fazer o acabamento nessa terceira pétala. A partir da agora, gente, é basicamente essa repetição. Você só vai ficar atento aqui... A quantidade de alcinhas que você tem que pular em cada carreira... Pra bater certinho as pétalas, tá? E eu vou falar pra vocês a quantidade de cada carreira... Pra vocês fazerem as de vocês, tá? Então, terminando essa pétala aqui, você vai prendê-la aqui, ó. No pezinho da outra pétala aqui. E vai iniciar outra carreira. Então, pessoal, aqui nós já temos duas carreiras prontas, né? Agora, a gente vai pra terceira, da mesma forma, quarta, quinta e a sexta volta. Então, agora, vocês anotem aí... Porque vai ser apenas repetição. Eu vou falar pra vocês a quantidade de correntinha que vocês vão pular nessas próximas carreiras. E aí, vocês vão fazer essas repetições que a gente acabou de fazer nessa carreira aqui, tá? Nessa terceira carreira aqui, ó, vocês vão prender na alcinha sete, tá? Vocês vão pular e vão prender na sétima correntinha. Na quarta, vocês vão prender na sexta. Na quinta, na oitava correntinha, tá? Você vai pular e vai prender na oitava. E aqui na sexta, vai ser na sexta correntinha, tá? Então, na terceira, repetindo, sete. Na quarta, na correntinha, seis. Na quinta, na correntinha, oito. E na sexta, na correntinha, seis. Tá? Vou deixar pra vocês aqui também, ó. Pra vocês não se perderem, tá? Aí, basta fazer essas repetições aqui, tudo certinho. Que você vai tá com a sua mega rosa bem bonita aí, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui nas minhas pétalas e volto com vocês na fase das folhas, tá bom? E aqui, pessoal, olha só, né? Nossa rosa ficou prontinha. Olha como é que ela fica bem bonita. Com esse acabamento, né? Do ponto caranguejo, com essa técnica de prender aqui as duas, os dois lados da pétala. E aqui, vocês podem trabalhar ela tanto pros trilhos de mesa, né? Quanto pra vários tipos de peça, né? Dá pra usar, imaginar, só ir fazer várias peças. Essa aqui é a nossa última pétala dessa carreira, dessa última volta aqui, ó. Já prendi um ladinho dela aqui, ó, na pétala desse lado. E agora, a gente prende aqui o último, esse lado aqui dela. Nessa pétalazinha que tá aqui do lado, ó, na correntinha. Assim como a gente vem fazendo nas demais carreiras, tá? Então, só pra me prender aqui junto com vocês. Pra ficar bem explicadinho pra vocês. E aí, pra fazer o trilho de mesa, pessoal... A gente... Só dá uma laçadinha aqui, ó. E pode cortar o fio. Pra fazer o trilho de mesa, a gente precisa de duas, né? Duas flores, né? E eu vou ensinar vocês a fazer também as folhas, tá? Então, vocês podem ficar com essas duas flores prontinhas, tá? Com elas prontinhas. Aqui é só arrematar, ó. Pode passar esse fio aqui pra baixo. Vamos passar ele aqui, ó, pra essa parte de baixo aqui. Divide aqui, ó. E aí, quem for fazer o trilho de mesa, já pode deixar duas mega rosas dessa aqui prontinha. E eu vou vir fazer a folha. A folha, né? Não mudou nada, mas porém, como eu estou gravando de novo, eu vou trazer pra vocês a folha. Eu vou trazer nessas aulas separadas pra vocês, pra não ficar um vídeo tão longo. E... Depois é só colar, vou deixar tudo numa playlist só, que fica facinho de vocês encontrar, tá certo? Olha que linda que ficou a nossa mega rosa rubi com acabamento caranguejo. Olha que linda que ficou. Lembrando, pessoal, que eu aprendi, né, essa técnica aqui de fazer esse acabamento. Tem aula no canal da Vanessa, tem aula no canal da Crochicilei, tem aula no canal da Débora. Eu aprendi essa técnica de prender os dois lados com a Débora Tavares, tá certo? Então, quem quiser dar uma olhadinha no canal das meninas aí, fiquem à vontade, tá? Eu espero que tenha dado pra vocês entenderem e tenham gostado também do resultado da nossa mega rosa rubi com acabamento do ponto caranguejo, tá bom? Então, se você quer fazer o trilho, prepara duas flores igual a essa daqui, tá certo? Beijo, gente, até a nossa próxima aula.